E aí, eu sou o Bial, e só vem, moleque, tá começando mais um vídeo. Gente, o seguinte, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, é o vídeo de slime. Tava muito doido pra fazer, tô muito feliz, que vídeo maravilhoso, que vídeo doido, mano, meu Deus. Mano, slime magnético, tipo assim, que negócio viajado, como é que você vai fazer isso, Bial? Como é que você vai produzir esse negócio? Gente, calma, é um vídeo muito tranquilo, muito de boa, vou tirar auxílio, não vou? Yes! Vou tirar ajuda. Eu acho que eu só vou ter uma auxiliadora aqui pra me ajudar hoje, porque eu vou estar dormindo. Mano, é o seguinte, vamos precisar desse vídeo, Bial, vamos precisar fazer o slime, fazer com que ele vire uma coisa de metal, né, magnético, com que ele seja magnético. E também vamos precisar de um super imã, só que, mano, a gente vai ter que comprar esse negócio, alguém tem um super imã aí? Ô, você deu sorte, velho, que hoje eu tenho um super imã aqui no... Sério, você trouxe? Tá aqui, é um lugar, é. Quem é isso, é um super imã? Você deu sorte em mim, ó. Que doido, velho, que doideira, ele é pequenininho. Ele nunca se sabe quando você vai precisar. É, de fato, vou guardar aqui no meu, então. Então, bora lá no supermercado, comprar as coisas que estão faltando. Lembrando, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa muito like, gente, muito like mesmo. E vamos lá comprar as coisas que estão demorando, daqui a pouco a gente vai com vocês. Gente, já estamos lá no supermercado e, segundo as nossas pesquisas, nós somos muito pesquisadores, sabe? A gente estava procurando na internet que dá pra poder fazer o slime magnético com bombril, velho. Ou seja, a gente vai queimar o bombril com fogo, claro, né? Como é que vai queimar com água? Colocar o bombril no cabelo? É, no seu nariz também. Aí vai pegar o pozinho do ferro e colocar no slime, mano. Que aí vai ficar de boa, vocês vão ver, vai funcionar direitinho. Ao longo do vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Gente, já comprando tudo que é necessário pra fazer o nosso slime, olha só. Cola, essa aqui pode ser água boricada, mas também pode ser usar o bolex, né? Que é o mais recomendado. Só que é como se fosse bolex já na água, então tem que usar pouca proporção. O corante pra dar cor ao nosso slime, né? Que é o verde. E seguinte, a gente também comprou aqui, ó. Pra poder deixar ele com material de ferro do lado de dentro, pra atrair o ímã, a gente vai usar bombril e uma peneirinha pra poder pegar o ferro que vai estar aqui. O que a gente vai fazer? Seguinte, vamos colocar isso aqui no canto e já precisar disso aqui agora. A gente vai pegar um prato aqui, ó. Vamos colocar o bombril em cima, por quê? Pra poder colocar fogo na palha de aço do bombril, pra gente poder reutilizar as cinzas ou sei lá, como preferir. Fabiano, eu tive uma ideia aqui. Ó. Aqui, ó. Você pega o bombril. Pronto. Já botei o bombril no fogo. Tá sonhando, velho. Enfim, vamos lá, vamos voltar pro vídeo? Vamos botar fogo nesse aqui. Olha esse efeito. Olha que doido. Que top, velho. Gente, olha isso, velho. Olha isso, mano. Que efeito bonito que dá, né? Dá, velho. Ó, que top. Crianças não façam isso em casa de maneira nenhuma. Já vende o pó de ferro em casa de química. Então, isso aqui é só porque a gente não teve tempo de comprar mesmo. E se vocês forem fazer dessa forma, peçam aos seus pais. Olha que lindo. Não sei se dá pra poder ver, mas olha aqui nos cantinhos. Tem tudo que caiu nas palhas de aço, ó. Ah, é mesmo. Tá vendo? Dá pra ver. Gente, chegaram à conclusão com o seguinte. Pra poder sair bastante pozinho aqui, filma aqui, ó. Ó, tanto pozinho assim pra poder ficar com ferro mesmo. A gente tem que esticar bastante a palha de aço, o nosso bombril, né? Colocar tudo junto aqui. Que isso, mano. E simplesmente botar um fogão aqui, ó. Aqui, ó. Nó, agora queimou bem mais, hein? Parece bastante minhoquinha, velho. É mesmo. Vamos, hein? Seguinte, gente. Eu vou dar uma outra vasilha aqui. O Vini tá terminando de arrumar o pozinho. Vini, depois eu vou colocar aqui na peneira, meu irmão. Já peneirava pra poder ficar só a palha de ferro pra a gente não machucar a mão depois. Depois eu vou colocar a cola. Depois a cola corante. E misturar tudo pra fazer o nosso slime. Vamo lá. Como vai ser uma experiência pequena, a gente vai colocar pouca cola. Não tanto pra fazer aquele slime grande. A gente tá fazendo em pouca proporção, mas se vocês deixarem muito like nesse vídeo aí, mano, a gente pode trazer uma coisa maior. Vai ficar muito mais legal. Seguinte, olha aqui. Já estamos com o pozinho do nosso bombril aqui. Que doido. E olha que doido, ó. Que doido. Tanto que ficou. Queimou todo. Queimou foi todo, velho. Que isso. E agora eu vou colocar a nossa cola, né, mano? Pra fazer o nosso slime magnético. Já tá fazendo bagunça, já. Tá fazendo bagunça. Tá, vamo lá. Aqui, ó. Que legal, velho. Lembrando que não pode colocar muito, porque senão não vai funcionar, né, velho? Porque tem que atuar aí. O ímã do nosso tem que atuar aí. Já dá pra dar uma misturada aqui, ó. Ó, tá pegando cor já, hein? Tá. Tá gostoso, velho. Dá uma cara boa, né? Acho que... Tá tipo medo, tá parecendo um óleo. Se você comer isso aqui, velho. É mesmo. Se você comer isso aqui, velho, dá pra poder colocar um super ímã na sua barriga. Nossa, só posso engolir o ímã. Imagina, a gente pode pendurar o vídeo no ímã. Dá. Olha só como tá a cor já. Parece aquelas cores de... Descolônia de cabelo. Parece mesmo, parece ser biscoito. Não tô gostando dessa cor, né? Não? É, meio sem graça, né, velho? Ó, top. Poder mais mais, né, velho? Top. Vamos lá, ó. Tá bom? Acho que tá. Vamos misturar aqui já. Nu, que doido. Tá com uma dor muito top agora, hein? Agora ficou melhor. Tá com gosto de óleo de hortelã. Eu acho que dá pra colocar um pouco mais de corante ainda, hein? Vou colocar um pouco mais, hein? Não, agora sim. Aí. Agora vai ficar bom. Agora ficou melhor. Então a gente vai misturar aqui, gente. Daqui a pouco a gente volta com vocês, quando tiver tudo pronto aqui, demorou? Aí, gente, seguinte. Enquanto o vinho tá aqui mexendo no nosso slime, eu vou colocar um pouco da água boricada, que também pode ser substituído por... Ó, tem um contador de gota já? Ó, já tá no jeito. Ó, de boa. Eu ia colocar uma colherzinha, eu ia colocar só um contador. Então, umas três gotas? Umas três gotas, você acha que dá? Não, acho que dá. Se for o caso, você coloca mais. Claro. Um. Dois. Três. A água boricada é pra poder dar consistência ao nosso slime, pra poder ficar esticando mais. Enquanto a gente coloca a água boricada, vai misturando, depois coloca mais um pouco, até pegar a consistência. É um processo que demora bastante tempo. Mas no final dá o resultado, ó, ó lá, sensacional, ó. Já tá grudando, ó. Ó, já tá mudando muito. Vou colocar mais três gotinhas. Um, dois, dois, três. Aí, gente, já tá pegando a consistência, velho. Tá ficando muito da hora. Tá ficando muito doido, olha isso aqui, velho. Não, tá ficando top mesmo. Parece não um creme de abacate. Eu tô quase pondo esse trem na boca. Não, quase sim. Não, quase não. É muito gostoso. Tá meio escoado. Tá muito gostoso? Você nunca mais vai conseguir tirar escoado aqui se você comer esse negócio. Não, é verdade. Ó, os poucos tá indo, hein. Gente, a gente só esqueceu de uma coisa, pra poder dar mais consistência. Como a gente tá usando água boricada, precisa usar um pouco de bicarbonato. Colocou muita água boricada aqui, vamos colocar um pouco de bicarbonato, né, pra poder dar a consistência de slime. Ó, colocar só um pouquinho. Se quiser, né, 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 na colher, na colher. É, melhor, né? Nossa. Ó, já tá danando. Ó, que diferença, hein. Nú, velho. Gente, é o seguinte, ó. Nosso slime tá pronto. Não tá muito slime. Mas olha só, a gente tá com muita água boricada, né, velho? É. Antes do bicarbonato. Olha só, tá pegando a mão, tia? Nossa, deu bom demais. Ficou muito bom. Deu muito bom, velho. Nem tá sujando a mão. Né? Vamos colocar no prato aqui de uma vez, vamos testar pra poder ver se ela realmente já tá funcionando como slime magnético, né? Que doideira, velho. Olha isso, mano. Tá muito grudento, porque eu acho que tá faltando um pouco de cola, mas, mano, olha isso, velho. Tá muito legal. Tá muito legal. Vamos colocar aqui, vamos testar, né, eu. Ô, eu tô muito ansiosa. Aí, gente, bora testar, mano, dando uma aqui pro nosso sujo, mano, a mão. Nossa, eu tô doida pra essa parte. Será que vai funcionar, Ju? Eu acho que vai. Não, velho, eu tô muito ansioso. Gente, deixa muito like, velho, deixa muito like. Ai, meu Deus, tô tudo muito confio aqui. Agarrado. Vamos lá. Eita. Que doido. Olha, eita. Eu acho que se eu fosse um pouco mais forte, eu vou um pouco mais... Caraca. Ó. Que doido. O slime tá levantando. Tá puxando. Que doido. Gente, eu vou espalhar o slime aqui, ó. Agora eu vou ler pra vocês poderem ver ele melhor. Vou. Se vai funcionar ou não, hein. Ó. Vai. Nu. Nu. Que doido. Mano, que da hora, velho. Olha, 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 olha. Nu. Que doido. Olha isso, velho. Tá cobrindo o ímã. Que doido. O ímã sumiu. Mano, olha isso, velho. Tá puxando muito, mano. Ô, será que esse que tá na sua mão, ele puxa também? Será, velho? Bom, vamos tentar. Mas tá todo coberto já, olha. Ah, tenta abrir aí. Vamos ver se dá. Nossa, pra eu desgrudar esse aqui agora. Nu. Vamos tentar puxar na pontinha. Vamos. Mas tá muito fraquinho, porque o ímã é muito fraco, olha. Mas tá puxando. Tá puxando. Tá vendo? Galera, eu coloquei um pouquinho mais de cola aqui, ó. Pra poder ver se fica menos... Peso. Menos duro, né? Mais foco, mais pegajoso. Agora minha mão tá toda suja aqui, ó, Vini. Me ajuda ali. Pega o ímã aí, mano. Vamos ver se vai funcionar. Coloca puxando a minha mão aí. Nu. Ó. Parecendo uma largada. Mas o ímã é muito pequenininho, velho. Velho. Nu. Vem. Imagina se esse ímã fosse um pouquinho mais forte, velho. Sua mão é ruim. Nossa. Pô, parece que o ímã tá vivo. Mano, eu tô puxando muito, velho. Vai, puxei. Olha isso. Que doido. É. Tá puxando um pouquinho, né, velho? Nó, Biel, você podia fazer uma meta de like pra fazer com o ímã maior, velho. Vamos botar a meta de like nesse vídeo? Vamos. Quantos likes, Yô? Ah, eu acho que merece uns dois mil, pelo menos. Eu acho. Então, gente, dois mil likes nesse vídeo que eu vou chamar alguém que saiba fazer slime porque olha o que a gente fez. Tá muito duro esse slime aqui. Eu acho que... Que pelo fato da gente ter esquecido o bicarbonato, né, Yô? É. Eu acho que ficou muito grudento, mas funcionou, velho. Ô, funcionou demais. Mano, mas ficou muito da hora. Ficou muito doido. Eu quero fazer uma proporção muito maior, muito maior. Então deixa o like, mano. Se inscreve no canal. O canal da galera também tá aqui embaixo que me ajudou. Demorou da Yô e do Vini. E, mano, tava muito doido, velho. E no próximo vídeo a gente vai trazer um imã bem maior e com slime bem mais slime mesmo, né? Porque esse aqui tá muito grudento. Demorou? Então é isso aí, gente. Valeu por ter assistido. Tamo junto. E sopa, moleque! E aí E aí E aí E aí E aí